Por ser feliz por aí, eu aqui na prisão que eu mesmo construí, sobrevivo Entre os muros do desejo eu vejo dor, calúnias, mágoas do ventilador Um abismo, paixão e egoísmo, guerra entre os lençóis Veja só o que sobrou de nós, só o vício de ter e querer Por querer pra depois se enganar, da decisão de ser listado, tentar ser feliz 3 por 36 horas de amor, ininterrupto, quis, manda um columpo E tu diz que eu sou o monstro, é que o meu coração Barra paz por amar demais, que ia ser julgado E viria a lei, soubessem o que eu sei, não amariam a esses pobres monstros Se soubesse o que eu sei, nessa pena capital vulgar Eu sofro só, urubus ao terredor, esperam a noite chegar Eu posso ser um assassino, não me pressione Reconheça a dor de um homem quando vê Lutar pra ser feliz, eu te proponho